Música 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 Tudo bem Vocês chegaram no começo, como foi? Chegamos e já estava já lastrado Vocês chegaram há quanto tempo? Mais ou menos 15 minutos 15 minutos Tinha chama alta quando vocês chegaram? Ah, tinha, né Ué, tem mais um Uma mangueira lá Olha lá, aquele peado lá tá muito pra cair, ó Tá lá assim, ó Tá lá, tá lá Vamos lá, deixa eu morar pra você Morar pra você É, deixa eu colocar ali, ó Tô me postando aquela porta ali, ó É aquela ali Deixa eu pegar na parede, mano É, deixa eu pegar na parede É, deixa eu pegar na parede